A gente fala agora da PAI, viu gente? Porque a PAI de Três Lagoas tem nova diretoria, viu? É isso mesmo, gente. A PAI de Três Lagoas empossou a nova diretoria. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando da posse. A cerimônia de posse da nova diretoria da PAI de Três Lagoas foi na sede da instituição. O empresário Nelson Silva Torres atua no comércio da cidade há mais de 30 anos e foi eleito em outubro do ano passado como novo presidente. Ele vai administrar a instituição, que tem mais de 40 anos de serviços prestados às crianças, jovens e adultos excepcionais. E fala dos desafios da nova gestão. Então, a PAI hoje pode se comparar com uma empresa, né? Ela trabalha com parte de dinheiro público, trabalha com doações, trabalha com promoções. Então, tem que gerir de uma maneira bem certa, assim, né? Porque tem que ser um gerenciamento bem sério, porque tem muitos colaboradores. Eu acho que hoje a PAI Escola e a PAI Ser, né? A clínica, eu acho que tem 100 colaboradores. A nova diretoria irá administrar pelo triênio de 2023 a 2025. Além da PAI Escola, também tem o Centro Rural e o Centro de Especialidades de Recuperação. Um dos desafios é a arrecadação do recurso financeiro. Além do presidente, a nova diretoria é composta pela vice-presidente, Vandressa Matias Borges Gomes, Eduardo de Paula Queiroz como primeiro secretário, Luiz Gustavo Gonçalves Marques como segundo secretário, Luiz Fausto Rodrigues, primeiro diretor financeiro, segundo diretor financeiro, Wilson dos Anjos França, como diretor de patrimônio, José Marcelo Pitelli, como diretor social, Nilton Silva Torres, como procurador-geral, Rodrigo Andrade Cirata, como procuradora de junto. Pessoas comprometidas que farão o melhor pela PAI de Três Lagoas. É um desafio muito grande fazer parte dessa valorosa instituição, né? Que é a PAI, que foi fundada em 1975, 40 anos, prestando um serviço de excelência, de importantíssimo... É um trabalho, assim, ímpar aqui no município e essa gestão, essas pessoas envolvidas nessa nova gestão já estão como colaboradoras, participando como associadas ativamente há muitos anos. São todas pessoas envolvidas com a finalidade que é atender com excelência crianças e adultos, porque aqui a entidade atende de bebê até a idade de 60 anos. A gente encaminha esse aluno para o mercado de trabalho. É um trabalho de reabilitação dessas crianças, adolescentes, jovens e adultos. E esse trabalho não é exclusivamente para os alunos da escola, é para a comunidade. Então, todos nós da diretoria queremos isso, estar envolvidos para que esse trabalho continue sendo entregue com excelência aqui para o nosso município. A PAI de Três Lagoas atende atualmente 347 alunos. Há crianças de 4 meses de idade e até idosos com 60 anos portadores de necessidades especiais. Além da PAI escola, eles contam também com o núcleo rural e o centro especializado em reabilitação, que faz parte da rede de cuidados a pessoas com deficiência instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde. Entre os profissionais da equipe, há fisioterapeutas, psicólogos, fonodiólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, enfermeiros, neurologista, clínicos, ortopedista. Grupo de apoio como recepção, motorista, administrativo, coordenação. E de acordo com o novo diretor, o desafio agora é manter a excelência no serviço prestado às pessoas tão especiais. Bom, a PAI de Três Lagoas é realmente um desafio, porque hoje temos aproximadamente 340 alunos, 350 alunos. Temos uma clínica também, o CER2, que é administrado também pela mesma diretoria, que aproximadamente 400 atendimentos mensais, entre físico e intelectual. Então é um bastante trabalho. A PAI busca por diversos anos concluir a obra de construção da nova sede localizada no Jardim Morumbi. Atualmente, o projeto está suspenso e foi orçado em 8 milhões de reais. Sobre essa realização, o presidente destaca que depende do recurso público para a finalização desta obra. Nossa maior preocupação é com o que o Brasil anda passando hoje. A gente já tinha algumas ideias a respeito de correr atrás de uma ajuda para poder terminar o prédio, terminar a construção. Mas eu acho que se a política do Brasil não se firmar, nós não vamos conseguir mexer nada lá, porque nós não temos recurso a não ser se conseguir do poder público. Entendeu? E lá, as despesas para a gente terminar, que lá vai ser bem grandinha, porque é uma obra grande, né? Então, se depender hoje do dinheiro só da escola, das promoções, a gente não vai mexer naquilo lá, enquanto a política não se ajeitar e os políticos não se atentarem para que é uma instituição e que precisa de ajuda. Porque dinheiro próprio a gente não tem. E aí a gente não vai tirar daqui para pôr lá dentro. E aí E aí